E o computador parou? Nexus TI é a solução! Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve! Na tarde desta segunda-feira, 15 de maio, ocorreu um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro na BR-116 próximo ao trevo de acesso à Barra do Ribeiro. Segundo informações preliminares, o condutor do veículo BMW de cor branca, identificado como Jorge Luiz Gross, não resistiu aos ferimentos vindo a falecer no local. Uma mulher que estava no banco do carona do veículo BMW foi encaminhada ao hospital de Porto Alegre em estado grave. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Equipes de resgate da região atenderam a ocorrência. Trânsito segue lento no local.